Isso aí, ela é Rafael! Tá querendo tudo que o vaqueiro tem E tá pedindo o divórcio e a separação de bens Leve a casa, leve o carro Eu não quero nada, não Eu só quero o meu cavalo E a chave do caminhão Leve a casa, leve o carro Eu não quero nada, não Eu só quero o meu cavalo E a chave do caminhão Diretamente do monte do Paraná Pra forrozear comigo, Rafael! Meu parceiro mesmo! Ela é o Rafael, filho! Se me conheceu na maquejada é derrubando boi Já sabe que a roça é minha paixão Nunca foi um motivo pra afastar nós dois Só que agora você quer separação Parece que depois que acabou o amor Tá querendo tudo que o vaqueiro tem E tá pedindo o divórcio E a separação de bens Então leve a casa, leve o carro Eu não quero nada, não Eu só quero o meu cavalo E a chave do caminhão E leve a casa, leve o carro Eu não quero nada, não Eu só quero o meu cavalo E a chave do caminhão Vai no borrar, vai! Vai no borrar, vai! E chama, e chama, e chama! Vai, 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 vai Vaqueiro! Valeu, boy! Vai, 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 vaqueiro! Então leve a casa, leve o carro Eu não quero nada, não Eu só quero o meu cavalo E o meu caminhão Vamos de novo Vai, 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 dança, dança com vocês três aí Um, dois, dois, três, dança, dança! Uh!